O Mundo é das roças, singelas formatas que andam por aí. Janela florida, cidade garrida como eu nunca vi. Passai pela rua que a cidade rua sem vós se destoa. Jardim da Europa, despoa que a chapa, mulher despoa. Vem da mulher despoa, flor do meu jardim a ver a mar plantado. Vais-te quem Cristo abençoa e de braços abertos lá do outro lado. Passai pela rua que a cidade rua sem vós se destoa. Jardim da Europa, despoa que a chapa, mulher despoa. Vem da mulher despoa, flor do meu jardim a ver a mar plantado. Vais-te quem Cristo abençoa e de braços abertos lá do outro lado. Vem da mulher despoa, flor do meu jardim a ver a mar plantado. Vais-te quem Cristo abençoa e de braços abertos lá do outro lado. Muito obrigado.